Falando em experimentos, esse BBB está sendo um pouco experimento, né? Porque o Boninho está colocando um negócio de Grey's Anatomy ali, não sei se vocês viram, né? É impressionante. Ele foi em médico. Ele foi em academia, em clínica de odontologia e medicina, né? Porque todo mundo tem o mesmo dente. Impressionante. Todo mundo tem o dente pastilhão. Aqueles dentes que brilham no escuro, né? O dente do Firmino. Nossa, devia meter uma festa com os negros só para saber quem fez bem e quem não fez. Porque tem a galera que fez no... Como é que fala? Na funilaria. Ao invés de fazer no odonto. Não, mano. É bizarro. Todo mundo passando vídeo de apresentação ontem. Médico, biomédico, enfermeiro. Todo mundo. Mas você vê, né? A classe de medicina do Brasil não quer que venha outra pandemia. Estão buscando outras áreas. Exato. Claramente, depois da pandemia eu cansei. Eu acho que assim, ficou dois anos sem poder ir médico por causa da pandemia. Agora esse daqui vai ser só de médico. É, vamos fazer um só com o médico agora. Na verdade, eles estão fazendo uma preparação para a nova série lá, o Sob Pressão. Vai sair na sequência, Sob Pressão. E o mais legal, que quem não é médico é atleta lesionado. Repararam isso? Porque o lutador está lesionado, que é o lutador de MMA. E a Key Alves também está lesionada, que é o jogador de vôlei.